Além de batalhas intensas, a primeira temporada de Demon Slayer apresenta aí algumas histórias e interações incrivelmente emocionantes. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 10 momentos mais emocionantes e tristes aí em Demon Slayer, né? E ó, lembrando que eu estou postando 3 vídeos por dia aqui no canal Super Hero, cara. Temos vídeos de anime, de super-herói e de filmes em geral. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo que for postado. A cena em que Tanjiro horrivelmente perde a sua família para Muzan Kibotsuji. Com exceção de Nesco, Tanjiro tragicamente perdeu todos os membros de sua família devido aí ao próprio rei demônio Muzan Kibotsuji, matando todos eles sem piedade, cara. Depois de passar a noite com Saburo, um idoso que avisa Tanjiro para não vagar à noite por causa de demônios comedores de homem, Tanjiro parte para casa logo cedo e de repente sente o cheiro de sangue antes de chegar à sua casa. Quando ele chega em casa, ele descobre que sua família foi massacrada. Aí em seu estado emocionalmente traumatizado, ele percebe que Nesco ainda estava viva e tenta levá-la ao médico durante uma nevasca. E cara, realmente é muito triste essa cena dele encontrando toda a sua família morta e apenas a sua irmãzinha sobreviveu. A cena em que Tanjiro implora a Giyu Tomioka para poupar sua última irmã sobrevivente. Uma vez que Nesco se transforma em um demônio, Tanjiro tenta desesperadamente se defender do ataque de sua irmã mais nova e lembrá-la aí de quem ela é. Enquanto Nesco tenta lutar contra a vontade de consumir o seu irmão, Giyu Tomioka, o Hashira da água, intervém e tenta matar Nesco. Tanjiro salva sua irmã antes que ela seja atingida, mas Giyu consegue pegar Nesco e segura sua espada para decapitá-la. O Tanjiro, extremamente angustiado, começa a implorar a Giyu para não matar seu último membro da família sobrevivente e jura que ele vai transformá-la de volta em um humano. Esse momento doloroso foi suficiente para evocar a simpatia de um Giyu geralmente quieto e reservado, né? Quando Tanjiro descobre que Sabito e Makomo eram fantasmas. Tanjiro treinou sob o comando aí do senhor Urokodaki, né? Para dominar a sua espada. E Sabito e Makomo desempenhou um papel fundamental em ajudá-lo com a sua tarefa final de treinamento de cortar uma pedra em dois pedaços, né? Mas, uma vez que Tanjiro chegou ao exame de seleção final, ele encontrou um demônio cruel que se propôs a matar todos os estudantes de Urokodaki, como vingança por capturá-lo e prendê-lo no Monte Fujikazane. Durante a batalha, o demônio trouxe à tona que ele havia matado muitos dos alunos do Urokodaki, incluindo Sabito e Makomo, tornando evidente para Tanjiro que ele estava realmente treinando com suas almas, que ainda estavam aí passando por lá. Tanjiro mata com sucesso aí o demônio, né? O que significa que todos que foram vítimas dele, incluindo Sabito e Makomo, poderiam finalmente descansar em paz. A cena em que Tanjiro tenta confortar Kazumi depois que ele perde sua noiva. A primeira missão de Tanjiro depois que ele passou sua seleção final foi rastrear o demônio que estava sequestrando jovens durante a noite em uma cidade aí do noroeste do Japão. Ele conheceu um jovem chamado Kazumi durante sua missão, cuja noiva estava entre aqueles que desapareceram de repente. Depois de derrotar o demônio do pântano que estava consumindo essas jovens mulheres, foi revelado que a esposa de Kazumi estava morta, e Tanjiro trouxe de volta um acessório que pertencia à noiva de Kazumi na tentativa de confortá-lo aí da sua perda. Tanjiro elogia o poder de Kyogai antes de morrer. Tanjiro encontrou-se lutando contra um ex-membro do Doze Kizuki, o Kyogai, que foi destituído de seu título devido ao seu limite de consumo humano. Durante sua luta aí com Tanjiro, o passado de Kyogai revelou que um indivíduo desconhecido o criticou duramente sobre suas habilidades de escrita. Antes de Kyogai morrer, Tanjiro comentou sobre como suas habilidades de arte demoníaca e de sangue eram incríveis, e Kyogai morreu em paz, sabendo que seus talentos eram reconhecidos. Cena que Zenitsu protege a caixa usada para carregar a Nesco. Zenitsu nasceu com um senso de audição aguçado, e sabia que Tanjiro estava viajando com um demônio antes de encontrar Nesco fora de sua caixa. Ele ouviu Tanjiro dizer a Shuichi e Teruko que ele pediria para proteger a caixa enquanto procurava um demônio dentro da mansão de Suzumi, que o que está dentro da caixa é mais importante para ele do que sua própria vida. A partir daí, Zenitsu tentou protegê-la de Inoski, que sentiu que havia um demônio dentro, né? Apesar de ter sido brutalmente derrotado por Inoski, Zenitsu se recusou a deixá-lo levar a caixa, e ao retornar de sua batalha com Kyogai, Tanjiro foi tocado pelos esforços de Zenitsu. Cena que revela o passado de Zenitsu. Acredite ou não, Zenitsu realmente possui uma força notável, cara. Mas, a menos que ele esteja desmaiado, Zenitsu é mais conhecido por ser um covarde durante suas batalhas contra demônios, e a falta de confiança também. Esse fato também ficou evidente durante a sua história, cara. Onde Zenitsu chorava constantemente e se chamava de fracassado durante seu treinamento com Jigoro. Mas ainda, nós também descobrimos que seu professor o resgatou de uma montanha de dívidas, depois que ele arrecadou dinheiro para uma mulher que o deixou por outro homem. Cena que o demônio Aranha-Mãe abraçou a morte. O demônio da Aranha-Mãe viveu uma vida abusiva depois de ser forçado a agir como uma mãe falsa para Rui, um demônio poderoso e um membro dos Doze Kizuki. Ela era regularmente espancada psiquicamente pelo falso demônio do Pai-Aranha e Rui por ser muito fraca, né? Quando Tanjiro estava prestes a decapitá-la, ela de repente sentiu um momento de alívio, sabendo que sua miséria estava prestes a acabar. A trágica história de Rui Inicialmente, Rui se retratou como um assassino implacável que não parou por nada para conseguir o que queria, né? Mas depois da sua morte, os fãs ficaram sabendo de seu passado devastador. Rui nasceu com um corpo fraco e frágil, e depois de encontrar Muzan que o transformou em um demônio, ele matou seu pai e sua mãe, que tentaram matá-lo porque eles não conseguiam lidar com o fato de que agora ele comia humanos. Essa cena trágica mostra aos fãs que Rui estava realmente desesperado por uma vida familiar normal, e é por isso que ele forçou muitos demônios a agir como uma família falsa para ele. Antes de morrer, ele conheceu seu pai e sua mãe que estavam esperando por ele, e todos eles se aventuraram a ir na vida após a morte juntos. A cena onde Giyu e Urokodaki mostram sua lealdade a Tanjiro. Enquanto Tanjiro aguarda nervosamente o veredito sobre se Kagaia permitirá que ele continue viajando com Nesco, Kagaia revela que tanto Giyu quanto Urokodaki acreditam que, apesar de um demônio, Nesco não é uma ameaça aos humanos. Aí ambos fazem um juramento de cometer sepulcro se ela alguma vez ameaçassem os humanos, né? Embora os outros Hashira estivessem irritados com essa decisão, um Tanjiro emocional é profundamente humilhado por sua lealdade e chora de alívio. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo também e de se inscrever no canal, beleza? Lembrando que temos três vídeos por dia. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais! Um forte abraço e até mais!